E aí, beleza? Eu sou o Rony, seja bem-vindo a mais um Dia de Veda Bom, e graças a Deus estamos no 28º Dia de Veda 28º vídeo, faltam apenas mais dois, tirando esse mais dois Então vamos lá, firme e forte que a gente consegue E hoje eu escolhi fazer a tag do arco-íris É uma tag bem legal, a tag é super simples, eu acho que o vídeo vai ser super corrido e bem rapidinho Porque a tag consiste em apenas pegar as cores do arco-íris e pegar alguns livros que tem a lombada Que é aquela parte onde fica o nome, aquela parte fina, que corresponda às cores do arco-íris Então é bem simples e vamos lá Ah, eu vi essa tag no canal do Vitor Martins, eu vou deixar o link aqui e aqui embaixo também Com todas as informações sobre a tag, tá bom? Bom, pra começar, a cor vermelha, eu escolhi as 12 tribos de Hedy Aqui ela é meio laranjada, mas a lombada é vermelha Vermelho Segundo livro, é um livro que não é meu É um livro do meu sogro, que emprestou pra minha esposa e que está na nossa estante Eu peguei por quê? Porque a cor pedia laranja e é a única cor laranja que eu tenho Que é, eu nem sei falar o nome disso aqui Talmidin? Talmidin Ah, Gabi, que eu sou desse livro, né? Não li inteira Ela me tem o meu de lenda, né? Mas a lombada é laranja e é esse livro que tá aqui Talmidin Tomatinho Terceira cor é a cor amarela Me dá vontade de cantar a música da Xuxa aqui, sabe? O amarelo, um sorriso pra iluminar Me encanta assim, sabe? Pra cor amarela, é claro que eu escolhi Wayne de Gotham Preto e amarelo, Batman e Batman na vida, Batman no amor, Batman em tudo Amarelo Quarta cor, eu escolhi o verde E o verde mais assim, verde, que eu tenho é Insurgente Quinta cor é a azul e eu escolhi mais um livro de trilogia Que é A Esperança Bem azul Eu gosto dessas capas É engraçado porque eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não gosto Mas eu não sei Ela tem um negócio aqui, me chama Eu acho que talvez sejam as cores E esse azul é bem bonito Sexta cor é o Anil, né? E eu escolhi o Dragão de Gelo do George R.R. Martin R.R.R. Martin Ele é um livro muito legal Muito legal É um conto muito gostosinho Muito legal de ler Aí é azul, tá? Sétima e última cor é o Violeta O mais parecido com o Violeta que eu tenho é isso aqui, ó Que ele é meio um roxo Sabe? Uns tons de roxo, tal, tal, tal Que é o Blackbird, a fuga E é o mais próximo do Violeta que eu tenho, então Bom, e no final, ficou aqui Esse é o meu arco-íris literário Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta Bom, então é isso Você já sabe tudo, né? São 30 dias que você já tá enjoado de me ouvir falar Curta, se inscreva, compartilhe Siga, comente Eu vou ficando por aqui Mais dois dias somente Vamos lá que a gente consegue Fiquem com Deus E até a próxima